Bom, e agora vamos lá na piscina e eu quero mostrar a vista daqui para vocês. O pôr do sol é bem ali, infelizmente nós vamos sair agora meio dia, não vai dar para mostrar para vocês, mas eu tirei uma foto outra hora e coloquei no Facebook. Isso aqui é a piscina, está um calor imenso. Eu estou realmente já na hora de ir, é isso aí pessoal, o almo já deu o que tinha que dar e agora é hora de ir para casa. Quente demais, 35 graus, é isso mesmo. Quem vem para a praia tem que se expor ao calor, na verdade eu não gosto muito de praia não, gosto mais de rio justamente por causa disso, meu rio tem sombra. Daqui a pouco eu mostro mais imagens para vocês, tchau. Vamos lá para o vídeo de um, o Royal Beach Club, é isso aí. Bom pessoal, direto de Guano pela segunda vez, primeira vez ficou no hotel lá do Reef e agora nós estamos aqui no West Hotel, é um pouco melhor, mas eu prefiro o Reef porque tem uma piscina que fica no rio do andar e você tem uma visão magnífica do oceano de lá da piscina. Então é isso aí, abraço, tchau.